Com o nosso programa aqui, são 11 horas e 54 minutos, Lady Gaga e Joaquim Fênix foram clicados pelas ruas de Nova York e nos Estados Unidos durante as gravações do Coringa 2, hein? O primeiro foi um espetáculo, agora eu tô curioso pra ver esse Coringa 2. A cantora será Arlequina e apareceu, inclusive, cercada de policiais em uma escadaria. Joaquim Fênix retorna ao papel que lhe rendeu o Oscar de melhor ator. Em entrevista pro The Hollywood Report, o diretor de fotografia do filme falou que Lady Gaga se encaixou muito bem no filme, pois trouxe a mesma magia de Joaquim Fênix pra essa produção. Eu achei um espetáculo, o primeiro. A Lady Gaga, né? Lady Gaga, eu acho que essa mulher, sem dúvida alguma, é um dos grandes fenômenos como artista no mundo. Ela canta, ela interpreta, ela tem um potencial artístico, ela é engajada artisticamente, ela consegue realmente ultrapassar o limite da mesmice. Então, sem dúvida alguma, eu acho que a Lady Gaga, tudo que leva o filme, Shallow Now, né? O que ela fez naquele filme também foi incrível, né? As participações dela, enfim. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. E esse filme não era trivial, né? Vai ser um sucesso também. Esse filme não era trivial porque, historicamente, quem tinha feito muito bem o papel do Coringa era o Heath Ledger. Sim. Que depois, né, morreu e tal. Que ficou muito marcado, né, Daniel? Ficou muito marcado, foi assim, um filme excelente, o Dark Knight, né? Eu acho que era o segundo ou o primeiro da trilogia. E essa com Joaquim Fênix ficou incrível. Um dos melhores filmes que eu já vi. Filmas, filmas. E, pô, pelas fotos já dá pra ver que a Lady Gaga, pô, assim, caçou... O que a gente pode esperar, Manu? Isso vai ser manter o nível, porque o filme 1 foi o filmaço. Foi o filmaço. Filmaço. Fala, Antônia. Ó, é... Lady Gaga e Joaquim Fênix podem anotar aí. É Oscar na certa. E mais, estarei lá no próximo Oscar e eu conto de lá pra vocês. Oba! Posso saber por quê? Você estará lá no tamanho vermelho. Esbanjou... Você vai com o Sheik, né, Antônia? Tô sabendo. Eu vou com o Sheik, eu tenho o Sheik, mas eu vou. E, olha, o Joaquim Fênix já morou nas ruas, tá? Já foi morador de rua uma época da vida dele. Então, pra fazer esse personagem, tem que ser muito doido. E essa dupla aí, eu não vejo a hora. Porque vai viós, canotem. Muito bem. Só uma dúvida, Antônia. Você vai com que joia no evento? Eu vou oferecer aquela que a primeira dama não usou, a ex-primeira dama, que tá no acervo, que a Jândia me presta.